Quero dar mais tiros no escuro Sinto que estou livre de tudo Amar é que é preciso Mais do que é preciso Diz o que é preciso dizer Tens o que é preciso Mais do que é preciso Faz o que é preciso fazer Mais uma Amar é que é preciso Mais do que é preciso Diz o que é preciso dizer Tens o que é preciso Mais do que é preciso Faz o que é preciso fazer Só eu e tu Livres os dois Tempo o valor Não há depois Só tu me fazes Fazes tão bem Estou pronto agora Para amar a dor Mas eu estou sem Sem conseguir Falo ao espelho Para me mentir Que é você O velho aqui Olhar por ti Cantar para ti Vai! Faz o que é preciso Mais do que é preciso Diz o que é preciso dizer Diz o que é preciso dizer Mais do que é preciso Fala! Fala! Vai! Faz o que é preciso fazer Yeah! Acordo relaxado tranquilo Depois de uma noite muito ambiente e estilo Minha mãe na cozinha Prepararam para a sua vontade É pouca Mas tem que ser moço Levanta e vá a lavar Essa cara de sacado Aposto que a noite Vem a faturada É sorriso Não engana ninguém Como é? Meu irmão Está-se bem A vida é bela Curto curto Mas é sempre aquela E deixa roupa para arrumar Hey! Já me espera Grande som Onde é a medida Já sei Peguei prães Cheiro de fatos Em esqueceres Pés de pato A próxima paragem É em casa do Max Sempre o mesmo adiantado Para ele o tempo já está mais controlado E é a gera atrás Gera para levantar a cena E é a gera atrás Gera para responder a cena E tudo com o mesmo feeling Tudo com o mesmo Fumor Escada ao local Tudo aqui tiro O mesmo som O tempo passa E não olhes para trás Vai ao pico Tercular Tanto à esquerda Como à direita Banda de Esta é perfeita Este é o sítio Este é o local Vai Portugal! Eu não sei Se vou ficar bem assim Eu só sei O que vai ser Melhor para mim Eu não sei Se vou ficar bem assim Eu só sei O que vai ser Melhor para mim Você já está conosco Bora, no pronto! Vai! Um, dois, três, cinco! Eu não sei Se vou ficar bem assim Eu só sei Eu não sei o que vai ser Não sei o que vai ser Não sei o que vai ser Eu só sei o que vai ser Mas agora eu sei o que vai ser Eu não sei o que vai ser Eu só sei o que vai ser Sábico, sábico, às vezes é trágico, é mágico É mágico, é mágico, é mágico É mágico, é mágico, é mágico Eu que sinto por ti, sinto falta de ti Já há vontade que estives aqui E me desce o devido valor Que eu acredito que a vida não é nada sem amor Se eu não sou perfeito, nem nada que se pareça Mas eu respeito tudo que vai na tua cabeça Sempre te cremo que te adoro, que te amo, que te canto Que nunca que te sinto um estéril Não me deixes mais, mas depois estou a amar a ver Tu tem a sua explicação E eu sei a minha Quando vejo, falo-te-me pela revista E agora vai ser tudo o ponto Quero ver a tua cara quando eu te deixo som E vou tentar ser mais coração mau E ligar-te para irmos ver o ponto Vou morrer rápido Senhoras e senhores, com esses dois braços Fiquem cá em cima a bater nesses palmos Para Portugal Às vezes é trágico Vamos acabar em grande Quando eu sei triste, eu deixo-me de salto Bora à golfe Vai, um, dois, três É mágico! É mágico! É mágico! Levantem essas cartolinas! É mágico, é mágico, é mágico